Ah, que bom se eu tivesse você juntinho a mim Mas embora eu querendo, não estás aqui Para que eu possa te chamar de amor Não estás aqui, para que eu possa te falar de amor Não compreendo essa distância A nos separar Pois embora eu querendo, não estás aqui Para que eu possa te chamar de amor Não estás aqui, para que eu possa te falar de amor Quero que saiba amor Que ainda continua a te adorar Meu coração, amor É teu sempre, foi teu, sempre será É teu sempre, foi teu, sempre será Ah, que bom se eu tivesse você juntinho a mim Mas embora eu querendo, não estás aqui Para que eu possa te chamar de amor Não estás aqui Para que eu possa te falar de amor Quero que saiba amor Não estás aqui Não estás aqui Pois embora eu querendo, não estás aqui Não estás aqui Para que eu possa te chamar de amor Não estás aqui Para que eu possa te falar de amor Não estás aqui 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 Tchau.